Bem pessoal, vamos de BTC no começo da noite dessa sexta-feira, agora na Espanha já é sábado, 1 hora e 12 minutos no Brasil, sexta-feira é 20 e 12, gente, eu vou ser bem sincero com os senhores, nada do que aconteceu nas últimas 48 horas pode ser considerado anormal para um ciclo de alta, pode não ser divertido para alguns, nem agradável, mas quem não tem capacidade de suportar essas emoções perturbadoras das últimas horas, também não tem, não merece surfar os retornos perturbadores que esse mercado vai entregar. A adoção do Bitcoin está no seu ponto mais alto desde sempre, a adoção da ETH está no seu ponto mais alto desde sempre, o reconhecimento dos criptoativos na zona do euro, que já possui um marco legal criptográfico, o marketing em criptoassets já é uma realidade, esse modo pânico dos democratas nos Estados Unidos pode facilmente regulamentar as stablecoins ou até aprovar o FIT21, o marco legal criptográfico, que seria um gatilho que levaria a BTC para ser gígitos facilmente. Então, o mercado para alguns está em frangalhos, é um cenário de terra arrasada, para outros é só oportunidade. Eu já reportei aqui no canal hoje de manhã e volto a insistir, essa corretiva está absolutamente dentro dos padrões correcionais desse ciclo. A primeira corretiva, que começou lá na semana de 1 de julho de 2023, corrigiu basicamente 23,45%, 24. Essa corretiva do topo, 73,77 até agora, 27,85, 28, vamos botar 30%. O ciclo anterior ostentou corretivas em torno de 35, 40%. A cada ciclo, a BTC vai ficando menos volátil nas suas corretivas. O sujeito que acha interessante desembarcar quando a BTC basicamente veja a base da banda de Bollinger no semanal, a última vez que ela fez isso, ela catapultou em direção à upper novamente, o sujeito que acha um bom negócio sair, desembarcar na base da banda de Bollinger, porque um suposto cripto-influência falou que a BTC vai voltar para 38%, então que o faça e faça feliz, porque na verdade, além dele estar realizando um brutal prejuízo, provavelmente ele comprou nesse topo, porque quem vende no fundo normalmente compra no topo. É um padrão de sardinha, de comportamental de sardinha. Agora, eu ouso afirmar aos senhores, tanto no semanal quanto no gráfico mensal, a gente só está numa onda 4. Isso aqui, mais cedo do que os senhores imaginam, vai explodir até 100 mil dólares. Lá no gráfico das altcoins, agora, aqui no gráfico da diário ancorada, ancorado pela banda de VWAP anual, vocês vejam que a BTC está travada no patamar da VWAP anual, que está exatamente no meio do corpo real vendedor. E esse desenho ainda não terminou. Vamos ver como ele vai terminar na virada da VWAP de hoje para amanhã, porque isso aqui pode virar um martelo. Agora, lá no gráfico das altcoins, é nítido que formou-se uma bela bandeira de alta, caracterizada por um mastro e uma canaleta virtual de baixa. Lá no diário, aqui é o market cap das altcoins. Agora, no diário, para a BTC, quem estava esperando aquela alça da xícara perder o seu caráter triangularizado, porque a alça da xícara não pode ser o triângulo, tem que ser uma canaleta virtual de baixa, está aí, quem queria uma canaleta virtual de baixa para chamar de sua, está bem caracterizado. Está aí a alça da xícara, não tem como negar que o padrão xícara-alça é um padrão absolutamente autista, ou seja, isso aqui vai catapultar para seis dígitos. Eu volto a insistir, quem não tem capacidade para lidar com essas emoções perturbadoras, que foi a volatilidade das últimas 24 horas, 48 horas, vamos colocar, não tem capacidade nem merecimento para surfar os retornos perturbadores desse mercado. Então, eu volto a insistir, esse é um momento para o sujeito melhorar o preço médio dele. Já está passando, porque a BTC chegou a bater 53,485. Agora já está 56,620, já está passando. A TomCoin mergulhou e já voltou, já está 7,22. Quando a BTC voltar para a MM200 ali em 58 e tal, a TomCoin já vai estar 10 dólares. Gente, eu volto a insistir aos senhores, quem não sabe o que comprar neste exato momento, é só clicar no link abaixo, Gemas Outcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores Outcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Nesse ciclo especificamente, onde a gente está basicamente vendo a criação de mais de um milhão de Outcoins por mês, além de saber o que comprar, é preciso ter capacidade para lidar com esse tipo de volatilidade perturbadora, porque também os retornos serão igualmente perturbadores. Na Seara Fática, o parlamento alemão agora quer aprovar uma lei para impedir que o tesouro alemão venda BTC, como eles estão fazendo agora. Bitcoins que foram produto de atividade criminosa, segundo o parlamento alemão, isso pertence ao tesouro alemão e não pode ser vendido. Eles pretendem aprovar uma lei a toque de caixa para impedir que o governo se desfaça desses ativos, que na verdade são um produto de crime. Os condenados acabam sofrendo a pena de perdimento desses ativos em prol do governo e o governo não poderia estar vendendo segundo o parlamento alemão. é o novo normal. E o Raul Poe, o multimilionário, CEO da gestora Real Vision, afirma que até 2032, nada mais, nada menos que 100 trilhões de dólares, vou até contar os zeros de novo, milhão, bilhão, trilhão, não, calma aí, milhão, bilhão, trilhão, 104 trilhões de dólares, mas essa quantidade de zeros aqui está errada, é 100 trilhões de dólares, aqui está correto, aqui na tradução, 100 trilhões de dólares, que é basicamente o somatório de todas as ações, de todas as bolsas do planeta, não seria possível 100 e 4 trilhões, não existe riqueza líquida no planeta em 100 e 4 trilhões. A riqueza toda, se a gente somar todas as ações de todas as bolsas do planeta, se somar todos os euros, reais, francos suízos, dólares, se somar toda a riqueza líquida no planeta, fica em torno de meio 4 trilhão, então não pode ser 100 e 4 trilhões. O Raul Poe diz que até 2032, 100 trilhões de dólares é o que estará circulando em plataformas descentralizadas em termos de riqueza. Então, por aí, os senhores vejam, pela lei de Metcalfe, o valor de uma rede é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riquezas que aquela rede faz transitar. Então, se a gente for lá no DefiScanner e olhar que vamos somar todos os ecossistemas da Web3, hoje eles têm 93.3 bi bloqueados. Gente, isso aqui não dá nem para comprar 3% das ações da NVIDIA. E tem gente com coragem de vender Solana. A Solana, até o final desse ciclo, vai estar fazendo... A Solana tem, nesse momento, 4.2 bilhões de dólares bloqueados no seu ecossistema. Considerando todas as Defi's que rodam no ecossistema Solana. A Solana, no final desse ciclo, vai ostentar, no mínimo, no mínimo, 300, 400 bi, talvez até meio trilhão de dólares bloqueados no seu ecossistema. Isso aqui, gente, está crescendo de forma exponenciada. É uma bizarrice. O sujeito que tem coragem de clicar e vender uma Solana sequer, o sujeito só pode estar privado das faculdades mentais. Vou até ver quanto é que está a Solana. Eu estava assistindo o jogo agora da Portugal e França, nem olhei a cotação agora da Solana. Deixa eu ver a Solana. 134. Gente, a Sol agulhou para 120 tal. E tem gente que vendeu a 120 tal achando que ela ia continuar caindo. e agora é mais fácil ela voltar para 200 do que voltar para baixo de 120. Enfim, é o que eu volto a reportar aos senhores. É uma insanidade o sujeito está desembarcando do mundo cripto neste exato momento. E quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Outcoins Alert, porque eu garimpei. Eu selecionei as 40 melhores Outcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, as ações do mundo Tradefire estão imparáveis, por assim dizer. Nasdaq. A Nasdaq hoje desenhou uma nova máxima de todos os tempos. E tem gente... Gente, a simbiose, o que está fazendo isso com a Nasdaq é a AI, a inteligência artificial. É só olhar as ações da Broadcom, NVIDIA, Micron, semicondutores. A simbiose que existe entre a tecnologia blockchain e a AI ainda vai ser precificada pelo mercado TradeFi e pelo mercado cripto. Eu vou repetir. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. A profusão de dados que a AI está produzindo está gerando um caos nas eleições europeias. Vai gerar um caos nas eleições municipais e as próximas eleições de 2026 no Brasil? Porque só a tecnologia blockchain tem capacidade de prover uma força computacional descentralizada capaz de legitimar toda essa bizarrice que a AI ultracentralizada está produzindo. Basicamente, hoje, são três ou quatro clouds, três ou quatro data centers que produzem quase 99% de toda de toda a produção de AI do planeta. Gente, em muito pouco tempo haverá criptoativos cujo consenso vai ser a legitimação de produção de AI. Vai haver criptoativos cujo consenso cujo consenso da da para confirmar um bloco subsequente vai ser nada mais nada menos que legitimar a produção de AI. e tem gente que não consegue entender essa simbiose entre AI e criptoativos proof of work e proof of stake. Porque a maior parte das plantas que mineram Bitcoin hoje e que estariam em default porque o custo para se produzir uma Bitcoin hoje está beirando os 73 mil dólares e a BTC basicamente está uma BTC agora está 56702 essas farms só não estão em default porque elas também mineram AI. Essa simbiose ainda vai ser precificada. O que está acontecendo com a Nasdaq é só um esquenta do que vai rolar com o mundo cripto. não subestimem o que está acontecendo. E agora os aliados mais próximos de Joe Biden inclusive no exterior acham que é insustentável a permanência dele na corrida presidencial norte-americana. Os aliados do Joe Biden principalmente os integrantes da OTAN europeia querem que ele se afaste para que a Kamala Harris tenha alguma chance. Não vai dar tempo mesmo que o Joe Biden se afastasse hoje nos estados republicanos uma Flórida da vida um Texas a Kamala Harris é uma espécie de ela é vice-presidente dos Estados Unidos mas ela não tem penetração não tem a menor condição o Joe Biden pelo menos é o presidente mas a Kamala Harris não tem a menor chance virtualmente o próximo presidente dos Estados Unidos vai ser o Donald Trump o Joe Biden dificilmente também abandonaria essa corrida agora até os os doadores de campanha querem travar a grana mas não dá mais tempo e o tempo está se esgotando para os ucranianos a Rússia avança lentamente mas avança com muita consistência na devastada cidade de Toretsk no leste ucraniano o tempo vai se esgotando para os ucranianos as forças russas avançam lenta porém segura e de forma cadenciada ou seja gente com o Donald Trump ganhando nos Estados Unidos os Estados Unidos não vão mandar mais um centavo para a Ucrânia o Trump já falou isso dez vezes com a Marine Le Pen assumindo o controle da França ela bota toda semana no Instagram que possui admiração pessoal pelo Vladimir Putin o Putin está no melhor dos mundos neste exato momento e sem grana é bem provável que a Ucrânia tenha que assinar um tratado de paz a força e vai perder praticamente a metade do território vai ser o triste fim da Ucrânia se efetivamente tudo e vai e está acontecendo não tem muita escapatória até porque já entrou água na campanha do Joe Biden gente a BTC aqui no diário agora confirmou de forma deliciosa a nossa alça da xícara porque tinha muita gente reclamando que a alça estava triangularizada agora está aí uma canaleta virtual de baixa para chamar de sua a alça está perfeita então agora só resta a expansão em direção a seis dígitos tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo até amanhã grande abraço fiquem com Deus